Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na laterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar, tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar, tô na lanterna dos afogados Tô te esperando E são tantas marcas que já fazem parte E são tantas marcas que já fazem parte E são tantas marcas que já fazem parte Tanta lanterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Danço, não quero ser o seu dono É que um carinho as vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você, mas ninguém E você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha E onde a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só O que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Ou não está madura Eu tenho meu amor Eu tenho meus desejos e planos secretos Eu tenho meus desejos e planos secretos Eu tenho meus desejos e planos secretos Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Eu tenho meus desejos e planos secretos Eu tenho meus desejos e planos secretos Eu tenho meus desejos e planos secretos E eu tenho meus desejos e planos secretos Ou não está madura Eu tenho me amor Fala que me ama só Eu tenho meus desejos e planos secretos Eu tenho meus desejos e planos secretos Eu tenho meus desejos e planos secretos Música Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para, me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Um, dois, três, quatro Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente canta, a nossa velha infância Seus olhos, meu claro Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente canta E a gente canta, a gente cansa A gente não se cansa De ser criança De ser criança A gente canta, a gente canta Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de ficar com você Você é assim, um sonho pra mim Amigo é isso Agora eu acho que bisogna Amém. Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh, 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 uh Você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Oh, days Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estripilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganho um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalho benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso? Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter assido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Do meu estilo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Procuro um amor Com mais Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Cara que pensa em você toda hora Me conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama A dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você pelo braço Esparra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você lincar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito E depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia em os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Se causa calor De manhã De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Num sorriso que diz Um sorriso que diz Que te faz feliz Que te faz feliz E te adora Quem enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri 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 Saiba que o simples perfume de uma flor Pode vir a ser um grande amor na sua vida Não gaste palavras pra viver Iludir os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate o coração Que dedicou Ao seu sorriso, às suas batidas Será livre pra sentir Anseio de uma paixão A ser uma história linda Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Agora que voltou, sorri 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 Quando você se foi, chorei 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 Ela entrou, eu estava ali Ou será que fui eu que ali entrei Sem sequer pedir a menor licença Ela de batonca aqui Com os olhos olhava o que eu não sei Olhos de águas vindas De outros oceanos Ela me olhou Quem sabe com ela Eu teria as tardes Que sempre me passaram Imagens, como invenção E se eu não posso ter Eu fico imaginando Vira 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 Com ela Que me prega Vira Sim Assim Vira Que eu vi Vira Pois Ela me espera Vira Pois Ela estava ali Ela logo estava ali Eu sei lá que foi dela o que eu gemei Com os laços fixos De uma residência Ela olhou e eu não reagi Com os olhos olhados Que eu lembrei Quando andava indo em outra direção Ela me olhou bem Ela me olhou bem Quem sabe com ela Eu veria as tardes Que sempre me faltarão Como miragens Como ilusão Se eu não posso ver Eu fico imaginando Vira Vira Como ela te entrega Vira Vira Assim Vira 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 Ela me espera Vira Pois Ela estava ali Vira Vira Ela andou e eu fiquei ali Ou será que fui eu que dali mudei Com os passos mudos De uma reticência Isso eu não posso ter Eu fico imaginando Fico imaginando Vira Vira Ela me entrega Vira 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 Eu fico Vira Vira Ela me espera Vira Vira Pois Ela estava ali Ela estava ali Ela estava ali Vira 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 Luz Vira Estava ali O que me importa Seu carinho agora Se é muito tarde Para amar você O que me importa Se você me adora Se já não há razão Para lhe querer O que me importa Ver você sofrer assim Se quando eu lhe quis Você nem mesmo soube dar Amor O que me importa Ver você chorando Se tantas vezes Eu chorei também O que me importa Essa tristeza em seu olhar Se o meu olhar tem mais tristeza Para chorar Que eu sei Que eu sei O que me importa O que me importa O que me importa Ver você Tão triste Se triste Se triste foi E você nem ligou O que me importa Seu carinho agora Se para mim A vida terminou A vida terminou 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 Meu anjo de guarda noturno Você é quem sabe Você é quem sabe de tudo Você é quem sabe de tudo E quando eu peço E quando eu peço proteção Não é pra fugir do ladrão Nem pra me esconder Nem pra me esconder na igreja Quero que Deus nos proteja Das dores do coração Meu anjo de luz que ilumina Compositor da minha cinta Não deixe que espinhos me seguem Guarde meus caminhos que seguem Os carinhos dessa menina Meu anjo de luz guardião Condutor da minha emoção Ensine um atalho pra ela E evoque o anjo dela O toque sutil da canção Ei, 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 ei Ei, 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 ei Meu anjo de guarda noturno Você é quem sabe de tudo E quando eu peço proteção Não é pra fugir do ladrão Nem pra me esconder na igreja Quero que Deus nos proteja Das dores do coração Meu anjo de luz que ilumina O compositor da minha sina Não deixe que espinhos me seguem Guarde meus caminhos que seguem Os carinhos dessa menina Meu anjo de luz guardião Condutor da minha emoção Ensine um atalho pra ela E evoque o anjo dela No toque sutil da canção Meu anjo de luz guardião Condutor da minha emoção Ensine um atalho pra ela E evoque o anjo dela No toque sutil do paião Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Barra de simples de ser leãozinho Meu coração tá só Basta encontrar você no caminho Um fiote de leão Eu gosto de te ver ao sol leãozinho Eu gosto de te ver ao sol leãozinho Eu gosto de te ver entrar no mar Essa perto de você e entrar no mar Eu gosto de me ter e te ver leãozinho E te ver o carinho do sol E parra de simples de ser leãozinho O meu coração tá só Eu gosto de te ver o carinho do sol E basta encontrar você no caminho Um fiote de leãozinho Ai, eu dá maia Um fiote de leãozinho Um fiote de leãozinho E o haio da maia Um fiote de leãozinho Parra de sandu meleão Como imã Um fiote de leãozinho E o haio da maia Então você e o haio da maia E quando ele é duroré leãozinho Eu gosto de te ver ao sol leãozinho E te ver entrar no mar Turopé, tua luz, tua chuva Gosto de ficar ao sol, leozinho Tinha minha chupa Desça perto de você e entra no mar Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora e vou na falsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para não A vida não para não Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida é tão rara A vida não para não A vida é tão rara A vida é tão rara A vida não para não A vida não para Amém. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho, sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu assim sem você Tô louca pra te investigar, tô louca pra te ter nas mãos Tentar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você, minha solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que? Por que? Por que? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiapada, sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, minha solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, minha solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que? Eu poderia acordar sem teu olhar de sono Sem teu lábio que é dono, mas eu não quero Eu não quero Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos Não te ter mais aqui comigo, mas eu não quero não Eu não quero Poderia imaginar Ou até acostumar O meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui cabe um sim Mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor por anos Não é acaso, é só amor Não existe engano Que me carregue pra longe Que te faça outros planos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Me tem Eu poderia não viver tuas primeiras rugas Nem estar aqui pra adivinhar a tua memória em fuga Mas eu não quero não Eu não quero Eu poderia não lidar Eu poderia nem ligar Mas não, não, não Eu não quero não Poderia imaginar Ou até acostumar Ou até acostumar O meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui cabe um sim Mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor por anos Não é acaso Não é acaso, é só amor Não existe engano Que me carregue pra longe Que te faça outros planos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Tanta cara Tanta esquina Tanto fogo Tanta fome Tanta rima Tanta coisa Que nem sei onde vai dar Tanto que eu posso imaginar Tanta falta Tanta fome Tanta pressa Tanta, tanta, tanta Tanta coisa em que aqui cabe um sim Mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor por anos Não é acaso, é só amor Não existe engano Que me carregue pra longe Que te faça outros planos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Tua boca só tu tem Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor por anos Não é acaso, é só amor Não existe engano Não existe engano Que me carregue pra longe Que te faça outros planos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Me tem Me tem Tua boca só tu 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 tem Ligo o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora, rua vazia, chora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca e minha Que a nossa música eu fiz agora Lá fora, rua irradia, glória Eu te chamo Eu te peço Vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Diga que você me quer Faço as tardes pensando Faço as pazes tentando Te telefonar Cartazes te procurando Aeronaves seguem pulsando Sem você desembarcar Pra eu te dar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca lá fora E eu vou guiando Eu te peço Vem Diga que você me quer Porque eu te quero também E eu te chamo E eu berro Vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também E eu te chamo Tu é trevo de quatro folhas Mas é manhã de domingo A toa Conversar e boar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço Caso se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro Afeto e paz não te faltar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas Mas é manhã de domingo A toa Conversar e boar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, 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 ai Tu que tem esse abraço Caso se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro Afeto e paz não te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero a vida, a vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo nas quatro folhas 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 Pai e mãe A luz do grande prazer É irremediável Manda o grito do prazer Acertar o ar E o bar O luar Estrela No mar Que o chão Que o chão Que o chão Como que o chão O chão O lua Estrela No mar É trevo nas quatro folhas O sonho até gerar o sol Como querer tritanear Nunca de bom Pai e mãe Pouro de mina Coração Vezes ensina Tudo mais Pura rotina Já Só carei seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa A nuvo Da natureza Tudo mais Pura beleza Já A luz do grande prazer É irremediável Adeus Quando o grito do prazer A soltar o ar É melhor O luar Estrela Do ar O sol e o bom Que sabe o dia A fúria De esse ponto Virar Lapidar Sonho Até gerar o sol Como querer tritanear Nunca de bom Voar Estrela Do mar O sol e o bom Pisar O dia Apulhar De esse ponto Virar Rapida O sol Até gerar o som Como querer O sol e o bom Tip Edinburgh Comer As Albert O sl mille Estrela Suprim As GR As Yeah By Or ha Tchau, tchau. Obrigado. 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 Dormia só. Yeah. Abobai. 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 Que mandar São os olhos, são as asas, cabelos de avocada Na pedra de tumalina e no terreiro da usina eu me criei Ou aba de madrugada e na cratera condenada eu me galei Esse eu calei, põe de tristeza, você cala, por calar E calado vai ficando, só fala quando eu mandar Rebuscando a consciência, com medo de viajar Até o meio da cabeça do coneta Tirando na cacafeta, no jogo de improvisar Entrecordando eu sigo dentro a linha reta Eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar Não reclamar Não reclamar Abogado 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 Com as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber que o pra sempre sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar o que ficou Quando eu penso em alguém, só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Mas nada vai conseguir mudar o que ficou Quando eu penso em alguém, só penso em você E aí então estamos bem E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Estamos indo de volta pra casa Estamos indo de volta pra casa E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.